Jornal da Manhã. A partir de agora, a Cultura FM apresenta Jornal da Manhã. Tudo que é notícia no Pará, no Brasil e no mundo. Você ouve agora, no Jornal da Manhã. Quinta-feira, oito de março de dois mil dezoito. Um dia para lembrar que lugar de mulher é onde ela quiser. Isso mesmo, Luiz, nessa data, o Jornal da Manhã abre espaço para um tema cada vez mais necessário, o combate à violência contra as mulheres. Somente no ano passado foram mais de quatro mil feminicídios no país. Esse é o tema da reportagem especial que encerra a série em homenagem ao Dia Internacional da Mulher. E a perda de direitos e a violência são discutidos em audiência pública, na Assembleia Legislativa do Estado. Ainda nesta edição, você confere detalhes da nova resolução federal que pode mudar a política sobre drogas no país. Em Belém, reordenamento ao longo da avenida Pedro Miranda retira ambulantes que atuam de forma irregular. De acordo com a prefeitura, os trabalhadores já haviam sido notificados trinta dias antes para se regularizar ou deixar o local. E tem esporte no Jornal da Manhã definida a arbitragem para a nona rodada do Bamparazão e o Paysandu entra em campo hoje na Copa Verde lá em Macapá. E tem os detalhes sobre a exposição Elegia do Corpo que traz um olhar artístico sobre o universo feminino. Sete horas mais dez minutos na capital paraense. Hoje, quinta-feira, dia oito de março de dois mil e dezoito. Muito bom dia pra você que nos acompanha aqui na Cultura FM, nos quatro cantos do Pará, ao meu lado, e Holanda Kinochita. Muito bom dia, Holanda. Bom dia, Luiz Fernando Machado. Bom dia também, especialmente pra aquela nossa ouvinte, já que hoje é o Dia Internacional da Mulher, que acordou cedinho e já está nos acompanhando. Começa agora ao vivo aqui na sua noventa e três vírgula sete, também no portal cultura ponto com ponto BR, o seu Jornal da Manhã. Jornal da Manhã, informação na sua sintonia. Nova resolução das políticas de combate às drogas foi aprovada pelo Ministério da Justiça. Acompanhe o que muda a partir de agora com essas regras na reportagem de Brenda Freitas. Foi aprovada pelo Ministério da Justiça na última semana a nova resolução do Conselho Nacional de Política sobre Drogas, CONAD. Essa resolução vai nortear as políticas públicas futuras do governo federal no que se refere ao tratamento de dependentes químicos. Hoje os usuários de drogas têm o tratamento focado na recuperação de danos. O tenente coronel Daniel do Conselho Estadual de Política sobre Drogas, CONED, explica que agora o tratamento deve ser feito por meio da abstinência e proibicionismo. O governo federal de forma expressa, ele expõe a sua vontade de ser contra as drogas e vai trabalhar na política sobre drogas, vai trabalhar de forma que o foco seja a abstinência às drogas, não a aceitação e não uma certa permissividade ao uso de drogas ou pelo dependente químico. A redução de danos funciona com um trabalho conjunto de uma equipe multidisciplinar e atua na redução a danos sociais e a saúde. Esse modelo vai continuar existindo e será apenas uma ferramenta que vai contribuir para que o resultado final seja a abstinência total das drogas. O presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB Pará, José Araújo Neto, ressalta que a nova resolução do CONAD é inconstitucional e vai contra a política de drogas dos países mais avançados. A prática da redução de danos, ela está no primeiro artigo que trata sobre saúde pública na Constituição Federal. Então, a prática da redução de danos ou redução do risco é uma prática constitucional. Então, implementar uma resolução que venha a contrariar a ótica constitucional, ao meu ver, é inconstitucionalidade. E hoje, o mundo, ele passa por uma mudança de paradigmas do ponto de vista das políticas públicas sobre drogas. Enquanto os países europeus e os Estados Unidos estão descriminalizando o uso, legalizando, estão tendo um controle sobre o uso e a saúde pública, no Brasil a gente está tendo um recrudescimento de vinte anos atrás, infelizmente. O programa de tratamento focado na abstinência já é trabalhado hoje pelas comunidades terapêuticas e no estado do Pará existem muitas delas. Uma das que trabalham na região metropolitana de Belém é a comunidade Vasos de Honra, um dos fundadores da comunidade, Roberto Alves, explica como funciona o trabalho da Vasos de Honra. Nós oferecemos um ambiente bem familiar e um local onde não falta nada. Nós oferecemos uma casa no beiro da praia do Mosqueiro, bem de frente pro mar. Ela tem ar-condicionado, tem TV a cabo, tem wi-fi e tem a nossa espiritualidade, nossa reunião de muita ajuda. Desde a hora em que é adentro na Vasos de Honra já é cortado tudo e nós tentamos colocá-lo novamente à sociedade, fazemos passeios, finais de semana junto com eles, trabalhando junto com a família também. Para o representante da Associação Viramundo, que trabalha a interseção entre saúde mental, álcool e outras drogas, Vitor Mina, a nova política que já foi utilizada antes, não traz bons indicadores com relação aos danos físicos e sociais para os usuários de drogas. Existe um mercado, existe uma economia que se alimenta da proibição de determinadas drogas em relação a outras e essa política que está sendo instituída agora, ela ignora todo o estudo da sociedade, do Centro Brasileiro de Estudos em Álcool e Drogas, da Unicamp, da própria Conad, que é o Conselho Nacional de Álcool e Drogas, ignora uma série de instituições e coloca na frente interesses econômicos. Prenda a frente as rede de cultura de rádio. Ambulantes que atuam irregularmente ao longo das calçadas da Avenida Pedro Miranda, no entorno da feira da Pedreira em Belém, começaram a ser retirados do local. De acordo com a prefeitura, os trabalhadores já haviam sido notificados trinta dias antes para se regularizar ou deixar o local. Acompanhe na reportagem de Marcos Aleixo. No bairro da Pedreira são mais de quinhentos permissionários autorizados. Os ambulantes que ocupavam as calçadas da feira e mercado da Pedreira e ruas próximas foram retirados da área pela ordem pública da Prefeitura Municipal de Belém. De acordo com a representante do órgão, Elisete Cardoso, estes ambulantes foram notificados para no prazo de trinta dias se regularizarem junto ao órgão. E quem não procurou este ordenamento acabou sendo retirado do espaço. A Pedro Miranda tá infestada de ambulantes irregulares que migraram de outros lugares que ninguém pode nem transitar, as pessoas não podem usar calçada, as pessoas não podem ficar mais na feira, os donos de lojas, farmácias, eles ficam na porta, eles se sentem acuados, porque muitas vezes eles ameaçam e ficam com medo, aceitam que eles fiquem lá. Então, eu como guardiã do código de postura, eu tenho que fazer esse ordenamento. Sim, na Pedro Miranda eu recebi resistência porque é difícil não sair de lá os irregulares, mas os irregulares nos receberam muito bem, os transeuntes também gostaram do nosso trabalho e nós vamos continuar fazendo esse ordenamento na feira da pedreira. A feirante Ursula Santos trabalha na feira da pedreira há quarenta anos e acompanhou o trabalho de ordenamento e remanejamento dos espaços irregulares. Ela acha que todos têm que trabalhar, mas deve obedecer um padrão para também facilitar o acesso aos clientes. O povo tem que ganhar o seu pão de cada dia. Padronizar os feirantes, os outros que querem ganhar o seu pão. A coordenadora da ordem pública da PMB, Isete Cardoso, informa que as pessoas que pretendem trabalhar como autônomas e nas feiras, devem procurar a Secretaria de Economia para regularização e se não tiverem espaço para a feira solicitada, podem ser alocadas em outros bairros. Que eles procurem a SECOM, levar a documentação deles, dizer qual a atividade que eles querem trabalhar, a SECOM vai mandar um técnico ver onde eles vão ficar. Se não tiver espaço na Pedro Miranda, eles vão ter que ser alojados, alocados pra outro lugar. O trabalho de ordenamento deve continuar com o apoio da SECOM, CEMOB, guarda municipal, durante toda esta semana. Marcos Aleixo, Rede Cultura de Rádio. Jornal da Manhã, o Pará é notícia. Agora a gente fala sobre o Dia Internacional da Mulher, em lá no Marajó, a Marcha das Margaridas lembra o direito das mulheres em Pontas de Pedras, o repórter Francisco Moraes tem os detalhes. Acontece neste dia oito de março, aqui em Ponta de Pedras, a Marcha das Margaridas, onde ribeirinhos, camponeses fazem pronunciamentos no município. A presidente do Sindicato Rural de Ponta de Pedras, Arlete Santos, nos informa sobre a programação. Desde dois mil nós, margaridas do campo e da floresta, das águas e da cidade, estamos na luta por um Brasil que avance no combate à pobreza, no enfrentamento à violência contra as mulheres. Nós, mulheres, queremos marchar contra a privatização de nossas águas. Água é alimento, água é vida. E é com essa marca que queremos convidar a todos e a todas para comemorar este dia e lançar nível municipal a sexta março das Margaridas, que se realizará a nível estadual em agosto de dois mil e dezoito e a nível nacional em agosto de dois mil e dezenove. Neste dia oito de março, sairemos encaminhada da frente do Sindicato de Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de Ponta de Pedras, pelas ruas de nossa cidade e vamos nos concentrar na orla da cidade para lá fazermos o lançamento da nossa marcha. Francisco Moraes de Ponta de Pedras, Marajó, Rede Cultura de Rádio. Sete horas mais dezoito minutos. A seguir no Jornal da Manhã. Tem o Planeta Cultura que hoje vai falar do crescimento de ações contra o desmatamento ilegal. É logo após o intervalo. Jornal da Manhã, você é o primeiro número a saber. Minuto da Justiça. Pessoal, não vamos falar hoje de violência contra a mulher. A tarde é violência psicológica. Não é assim, é quando a pessoa já fica tanto pitubando a cabeça da pequena, ela fica assim a modo pateta, sabe? É tanto pegar ali mijado e ele escutear e ele fazer tudo pequeno e ficar humilhando, é ficar dizendo coisa pra ela, ela vai ficando tudo na, ela patetice dela. Isso se chama violência psicológica. Também é crime. Não é só da tapa, não. Se você tá humilhando, você tem essa enquadrada na lei Maria da Penha. Reclame, denuncie. Nós temos o nosso serviço da lei Maria da Penha. Vara especializada em Belém, no interior, procure o fórum, Ministério Público, a Defensoria procure tudo. Mas não fique humilhada, não. Que ele tem essa enquadrada na lei Maria da Penha. O meu nome é Paminonda Gustavo e este é o programa Escuta, mano, o meu recado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará. A farinha que é sucesso na culinária paraense é apenas uma das possibilidades da cultura da mandioca. Descubra muito mais no décimo sétimo congresso brasileiro da mandioca e segundo congresso latino-americano e caribenho da mandioca de doze a dezesseis de março no Hangar. Tudo sobre a cadeia produtiva dessa raiz bem brasileira. Inscrições no site cb mundioca dois mil e dezoito ponto com ponto BR. Promoção Sociedade Brasileira de Mundioca. Realização Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário e da Pesca. Governo do Pará. Você ouve Jornal da Manhã pelas Rádios Cultura FM e Onda Tropical. Alô, ouvintes da Rádio Cultura, aqui quem fala é Juliana Semimbu, eu tô aqui pra te convidar pra assistir o show de Sobre Amor e Outras Viagens, o meu último trabalho lançado no segundo semestre do ano passado. Vai acontecer agora dia dez de março, no próximo sábado, no Teatro do Sese, na Almirante Barroso, às oito da noite. E vai ter show de abertura da Bruna Magalhães. Espero lá. Apoio Cultura, Rede de Comunicação. Entre para o time da doação de sangue e participe do dia a dedo doadores futebol clube. Vá ao Emopa, sexta, nove de março, de oito da manhã, às cinco da tarde e mostre que você dá o sangue pelo seu time. Doar sangue é show de bola. Apoio, tudo casa e alubar. Realização Emopa, cultura, rede de comunicação, governo do Pará. Trabalhar sem receber salário, sob ameaça e sem liberdade, não é cultura, nem tradição, é escravidão. O Ministério Público do Trabalho recebe denúncias e aplica multas quando encontra irregularidades na contratação dos trabalhadores. Trabalho escravo é crime. Denuncie pelo zero oitocentos zero noventa e um sessenta sessenta. Ministério Público do Trabalho, em defesa dos direitos do trabalhador. Voltamos a apresentar Jornal da Manhã, previsão do tempo. De acordo com a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade a CEMAS, céu com nuvens esparsas, a parcialmente nublado de manhã na região metropolitana de Belém. A tarde com céu nublado e previsão de chuva leve e de pancadas de chuvas controvoadas podendo ser acompanhadas de rajadas de vento localizadas. No início da noite, previsão de chuvas leve e isolada. Temperatura do ar segue variando com máxima de trinta e três e mínima de vinte e cinco graus. No nordeste paraense, céu parcialmente nublado a nublado, previsão de pancadas de chuvas controvoadas a tarde. Pela noite, previsão de chuvas leves e isoladas. Temperatura do ar com máxima de trinta e dois e mínima de vinte e três graus. Na ilha do Marajó, céu variando de parcialmente nublado a nublado, previsão de chuvas leve pela manhã na parte norte da ilha do Marajó. A tarde, previsão de chuvas isoladas controvoadas, temperatura do ar variando com máxima de trinta e dois e mínima de vinte e três graus. De volta, agora sete e vinte e três. Jornal da Manhã, informação na sua sintonia. Um ambiente criado para estimular ideias inovadoras. O espaço empreendedor é uma iniciativa que deve servir de apoio à instalação de novos negócios nas áreas de tecnologia e inovação. A inauguração do espaço foi nesta quarta-feira e quem acompanhou e traz as informações é o repórter Marcos Aleixo. São mais de três mil e quinhentos metros quadrados de área interna, abrigando mais de trinta e seis salas de trinta e seis, setenta e dois e cem metros quadrados com investimentos de onze milhões de reais. O objetivo é dar apoio à instalação de empresas e startups. Marcelo Chaar, o diretor da Viga, uma das empresas que aproveitou a ideia e já está instalada, fala das vantagens do espaço para empreendedores como ele. Além de toda a infraestrutura que é é uma infraestrutura de ponta, né? Com todo o nosso subsídio necessário para o trabalho do dia a dia, existe também a parceria, né? Vinculada ao governo e ao FPA, traz credibilidade para nossas empresas que estão iniciando aí no mercado. O diretor presidente do Parque de Ciência e Tecnologia, Antônio Abelém, informa como na prática vai funcionar o parque e destaca os empreendedores que lá estão e que podem agregar mais parcerias. A inauguração desse prédio é um marco importante do espaço empreendedor que abre uma área maior ainda para nós recebermos empreendedores e agora nós estamos com o complexo administrativo todo completo, ou seja, nós estamos aptos a receber empreendimentos em diferentes níveis de maturidade, desde aquele empreendedor que tem só a ideia, ainda quer maturar, melhorar a sua ideia para transformar no negócio, até empreendedores que já estão com negócios mais consolidados. O secretário de Estado de Ciência e Tecnologia, Alex Filza de Mello, fala como o Parque de Ciência e Tecnologia vai ajudar novos empreendedores e até mesmo transformar novas ideias em negócios, aproximando a academia do empreendedor. A ambientação no mesmo espaço que você tem de um lado o espaço de inovação, onde estão os principais laboratórios e do outro espaço empreendedor onde estão as microempresas e assim por diante, é fazer essa aproximação entre academia e setor empresarial. Outros laboratórios também, outras empresas podem surgir nos lotes que tem no parque tecnológico, são setenta e dois hectares, mas esse aqui é o coração do parque, aqui que vai nascer toda essa cultura de relacionamento. O Parque de Ciência e Tecnologia foi inaugurado pelo governador Simão Jateni, que destacou a integração dos dois espaços para os futuros dos negócios na Amazônia. Aqui nós temos o espaço empreendedor e aqui o espaço inovação. O inovação foi inaugurado em dois mil e dezesseis e agora o empreendedor. Esses dois espaços eles se completam, eles criam um ambiente necessário a que as pessoas, sobretudo jovens, possam fazer valer suas ideias. Então é um espaço da ousadia, onde as pessoas são capazes de criar, inovar, propor. Eu tenho certeza que eu digo que a Amazônia precisa realizar uma revolução pelo conhecimento. Isso é uma das sementes dessa revolução pelo conhecimento. Marcos Aleixo, Rede Cultura de Rádio. Jornal da Manhã, você é o primeiro a saber. Planeta Cultura. O quadro Planeta Cultura de hoje vai falar do crescimento de ações do Ministério Público Federal contra o desmatamento ilegal. Pois é, Luiz, as ações foram baseadas nos dados mais recentes do programa Amazônia Protege. Acompanhe os detalhes com a repórter Brenda Fritas. O programa Amazônia Protege do Ministério Público Federal, que mapeia as áreas de desmatamento ilegal na Amazônia, apresentou novos cruzamentos de dados e imagens das áreas devastadas. O novo ciclo de monitoramento por satélite foi feito entre dois mil e dezesseis a dois mil e dezessete e apontou o crescimento da remoção vegetal nas áreas mapeadas. Com base nisso, o Ministério Público Federal aumentou em mais de mil o número de ações contra o desmatamento ilegal. O procurador da República, Ricardo Augusto Negrini, explica o que foi identificado nessas novas análises periciais. O que dá pra dizer é que o desmatamento, infelizmente, ele tá totalmente espalhado pela Amazônia Legal. É, nós temos algumas regiões um pouco mais problemáticas, aquela região de Novo Progresso, Otamira, daquela região de Itaituba, mas nós temos desmatamentos também até na na jurisdição aqui de Belém, lá na região de Portel, nós temos, infelizmente, focos em todos os lugares. É muito difícil uma região da Amazônia Legal que esteja livre de qualquer foco, né? É até por esse motivo que nós temos uma quantidade expressiva de ações em toda essa região da Amazônia Legal, muitas delas já estão apresentando os primeiros resultados. A primeira etapa das ações do MPF já soma mais de dois bilhões de reais em multas requeridas. Até agora já foram ajuizadas mil e oitenta e oito ações civis públicas contra o desmatamento ilegal na floresta amazônica. O procurador da República, Ricardo Augusto Negrini, ressalta que daqui pra frente o MPF vai tentar executar essas indenizações e destaca o objetivo e a importância delas. Somadas as ações, já temos um pedido muito próximo de dois bilhões de reais em indenizações requeridas pelo Ministério Público Federal. Cara, nós não podemos considerar que tudo isso vai ser pago, nós sabemos as dificuldades de se fazer alguém pagar esses valores no Brasil. A pessoa não vai ter bens em nome dela, temos muitas dificuldades pra conseguir fazer cumprir, vamos dentro do possível tentar executar eventuais decisões nesse sentido. Para o gerente da biodiversidade do Ideflor Bil, Crisomar Lobato, o controle do desmatamento da Amazônia só deve avançar se o combate estiver localizado nas áreas fiscalizadas. Sobre a redução dos impactos na natureza, o gerente da Ideflor Bil ressalta que é necessário um trabalho de produção sustentável. O que nós temos que fazer é continuar com esse trabalho, tanto o governo federal, quanto os governos estaduais, em aumentar o efetivo de servidores em campo, veículos, transporte, tudo muito bem organizado pra que a gente possa realmente identificar e pegar as pessoas no campo que estão fazendo esse, se for no caso, crime ambiental. Eu acredito que seguindo esse caminho de uso sustentável da flora e da fauna na Amazônia, assim como garantindo efetivamente a preservação da biodiversidade, comunidade de conservação da natureza de proteção integral, a gente consegue equilibrar essa questão de alteração e recuperando áreas alteradas. Nós precisamos aí fazer um trabalho onde se possa ter agricultura e as florestas e as frutíferas principalmente sendo plantadas em consorciação para que essas comunidades, população da zona rural possa ter uma renda o ano inteiro e manter a floresta e as espécies mais importantes, principalmente as espécies da minha sala de extinção, do nosso bioma amazônico. Brenda Freitas, Rede Cultura de Rádio. Cotações do dia. Acompanhe agora os indicadores econômicos do dia com Erlan Ferreira. O principal índice de ações da Bolsa Brasileira fechou em queda nesta quarta-feira. O Ibovespa caiu zero vírgula dois por cento aos oitenta e cinco mil e quatrocentos e oitenta e três pontos. O dólar devolveu praticamente toda a queda da véspera ao fechar em alta de mais de um por cento ante o real. A moeda norte-americana avançou um vírgula um por cento vendida a três reais e vinte e quatro centavos e o euro está valendo quatro reais e dois centavos. O gramador é cotado a cento e quarenta reais e sessenta e um centavos e o rendimento da poupança hoje é de zero vírgula cinquenta por cento. Erlan Ferreira, Rede Cultura de Rádio. Sete horas mais trinta e um minutos. A seguir no Jornal da Manhã. Tem os destaques do esporte hoje definida a arbitragem para a nona rodada do Bamparazão e Paissandu entra em campo hoje na Copa Verde em Macapá. Isso e muito mais você acompanha aqui no nosso Jornal da Manhã. ZYD dois três três. Noventa e três vírgula sete megahertz. Rádio Cultura FM. Uma emissora da Rede Cultura de Comunicação. Fundação Paraense de Rádio Difusão. Avenida Almirante Barroso sete três cinco. Belém, Pará, Amazônia, Brasil. Voltamos a apresentar Jornal da Manhã. Tábua das Marés. Em Belém, Maré Baixa, dez e vinte e nove da manhã, Maré Alta, treze e trinta e seis da tarde. Em Bragança, Maré Baixa, nove e um da manhã, Maré Alta, três e onze da tarde. Em Mosqueiro, Maré Baixa, oito e cinquenta e sete da manhã, Maré Alta, duas e quarenta e dois da tarde. Em Salinas, Marudá e Algodual, Maré Alta, onze e quarenta e dois da manhã, Maré Baixa, seis e vinte e cinco da noite. De volta agora, sete e trinta e dois. Esporte. Vamos aos destaques do esporte na manhã desta quinta-feira, falha definida, a arbitragem para a nona rodada do Bamparazão e o Pai Sandu entra em campo hoje na Copa Verde lá em Macapá. Todos os detalhes a partir de agora com ele, Alexandre Santos, é com você, bom dia. Bom dia pra você, Luiz Fernando Machado, aquele abraço pra galera e Holanda que nos chita recebendo os nossos cumprimentos, os parabéns a todas as mulheres e o nosso bom dia ao operador do horário, Paulo Sérgio Pompeu. Momento do esporte amador. Clube do Rengo cheio de reforços para a regata de domingo. A reportagem é de Manoel dos Santos Alves. Nos últimos dois anos o Pai Sandu sobrou no campeonato paraense de remo, tanto que em dois mil e dezesseis e dois mil e dezessete nem teve a quinta regata porque o Pai Sandu ganhou o bicampeonato com uma regata de antecedência. Mas este ano pode ser diferente. É que a associação Guajará, que antes só disputava algumas provas do campeonato, este ano vai participar da maioria. E o clube do Remo ganhou novos diretores como os desportistas Fábio Cebolão, Odilardo Silva e John Vasconcelos, que se juntaram a diretora Simone Tupinambá e fizeram várias contratações para o Leão Azul, quase todas com atletas que vieram do Pai Sandu. Foi o caso de Davidson Soto, Kevin Ronaldo, Camila Serrão, Alexandro Bailão, Leandro Cecim, Raimundo Paiva, José Morgado, Júnior Alfaia, Letícia Araújo, Rayan Santos e Ana Lúcia Pontes, além do técnico Alexi Sander, que já tinha deixado o Pai Sandu. E isso fortaleceu o elenco de remadores do Clube do Remo, que vai tentar interromper a série de conquistas do Pai Sandu. A diretora Simone Tupinambá mostra-se muito otimista com relação ao campeonato deste ano. O Remo já está com sua força máxima, né? E quando assistir essa primeira regata, certamente virá haver um Remo renovado, que vai participar de todas as provas, está com uma nova equipe, inclusive com um novo técnico. E estamos aí preparados. Muitos remadores que voltaram, alguns voltaram, outros vieram para o Clube do Remo. E é isso, nós estamos aí. Então, vamos entrar pra pra competir. Lembrando que a regata de domingo vai começar às oito e meia da manhã com a chegada dos barcos acontecendo em frente à estação das docas e com a turma fora, apenas Remo, o País Sandu e a Associação Guajará na disputa pelas doze provas. Mano Alves para a rede Cultura de Rádio. Giro pelo mundo da bola. Ontem na sede da Federação Paraense de Futebol, saiu o restante da arbitragem para a nona rodada do Bamparazão, que começa no próximo sábado, dia dez e termina dia quatorze, quarta-feira. Sábado, três jogos no Rosenão Paralapebas e Águia de Marabá, às oito horas da noite com Joelson Silva dos Santos, no estádio Maximino Porpino, Castanhal e Bragantino, às oito da noite, com Joelson Nazareno Ferreira Cardoso, na Arena Verde Paragominas e Cametá, às vinte e trinta, a Pito Gustavo Ramos Melo, no domingo, às dezesseis horas no Olímpico, Remo e Paissandu, na direção, o árbitro da FIFA, o paranaense Rodolfo Tosk Marques, de trinta anos, que pela primeira vez vai apitar um repá e na quarta-feira, dia catorze, o complemento da rodada, jogo isolado em Tucuruí, às oito horas da noite, Independente e São Raimundo, arbitragem, o ásile do Couto Leão. Antes da rodada, confira a classificação dos dez clubes em busca de quatro vagas para as semifinais. Grupo a um, em primeiro e já classificado, o Paissandu, dezenove pontos, na segundo, o Bragantino com treze, na terceira, o Independente, também treze pontos, na quarto, o Águia de Marabá com sete e na última, o Cametá com quatro. Grupo a dois, em primeiro, o Remo, dezesseis pontos, faltando só um pontinho para o Remo garantir presença na próxima fase. Na segunda posição, o São Raimundo com treze, na terceira, o Castanhal com dez, na quarto, para Gominas com sete e na quinto, para o Apebas também, sete pontos. Na artilharia, o meia, Dedeco do Castanhal, é o artilheiro isolado com sete gols e na vice-artilharia, aparece Elielton do Remo com quatro. Remo! O time remista treina logo mais no campo da turna, nos preparativos para o clássico do próximo domingo, com o Paissandu. O Leão Azul só precisa de mais um pontinho para garantir a sua presença nas semifinais. O técnico Givanildo Oliveira vem mantendo a mesma escalação dos últimos jogos. lembrando que o artilheiro do campeonato paraense hoje, que é o Dedeco do Castanhal, já conversou com a diretoria remista e após o campeonato, ele vai defender o Remo no campeonato brasileiro da série C. Copa Verde, Santos de Macapá ganha dois reforços para enfrentar o Paissandu hoje à noite, Bruno Barbosa. Rodrigão e Almir já podem atuar no primeiro jogo das quartas de final da Copa Verde, diante do Paissandu, pela equipe do Santos. Os atletas tiveram os nomes registrados no boletim informativo diário da CBF e já estão aptos para defenderem o alvinegro macapaense. Rodrigão é atacante, estava no Santa Rosa de Coraci, onde jogou a segundinha do Pará no ano passado. Já o meia e lateral esquerdo, Almir Júnior, jogou pelo Cametá em dois mil e dezessete e o último clube dele foi o Vila Rica na segunda divisão paraense. São mais duas peças para o técnico Edson Porto, que foi expulso no jogo passado pela Copa Verde, quando o Peixe da Amazônia venceu o Atlético Acriano por dois a um e avançou para as quartas de final da competição. Provável escalação da equipe do Santos. Axel no gol, Diego Carajás, Preto Barcarena, Dedé e Eduardo, Lessandro, Jari, Denilson e William e o ataque com Jean Marabaixo e Tiquel. Santos e Paissandu começa às nove e quinze da noite desta quinta-feira, Dia Internacional da Mulher, jogo no estádio Zerão em Macapá. Bruno Barbosa, Rede Cultura de Rádio. Paissandu. Ontem no treinamento recreativo lá em Macapá, o lateral direito do Paissandu Maico Silva sentiu problemas clínicos, foi medicado e já está pronto para jogar. O lateral Matheus Silva está de sobreaviso para qualquer eventualidade. Caso Maico Silva não tenha condição de jogo, ele entra de cara. Com isso, o técnico Dado Cavalcante pretende escalar o time com Marcão, Maico Silva, Perema, Diego Ive, Matheus Miller, Nando Carandina, Willia e Fábio Matos, Mike Moisés e Cassiano, Jonathan Antero Silva de Rondônia vai apitar o jogo no estádio Zerão lá em Macapá. Paissandu e Santos até hoje já jogaram quatro partidas. O Paissandu ganhou dois jogos e empatou dois. Por hoje é só Alexandre Santos para a rede cultura de rádio. Muito obrigado pela participação Alexandre, bom dia. Agora sete horas mais quarenta e um minutos. A seguir no Jornal da Manhã. O Jornal da Manhã abre espaço para um tema cada vez mais necessário, combate a violência contra as mulheres. Somente no ano passado foram mais de quatro mil feminicídios no país. Esse é o tema da reportagem especial que encerra a série em homenagem ao Dia Internacional da Mulher. Você não pode perder, é logo após o intervalo. Sintonize o FPA, a universidade perto de você. Brinquedos de saúde, ludicidade, lazer e educação popular para a produção de cidadania e saúde mental. A iniciativa da UFPA trabalha com jogos, música e teatro na inclusão de pessoas em situação de rua, conta a professora Lucília Matos. O objetivo do brinquedo de saúde é o de promover o desenvolvimento comunitário e o desenvolvimento popular no sentido do cuidar das pessoas e grupos que ainda se encontram sujeitos a determinado tipo de violência e de injustiças sociais, principalmente relacionadas a questão da vulnerabilidade, do sofrimento psíquico, em relação ao uso abusivo de drogas. A ideia é quebrar tabus, reduzir preconceitos e a invisibilidade de quem vive à margem das políticas de assistência social. A gente entende a necessidade de ampliar as ações no campo do cuidado, estimular essa sociabilidade, a criação de vínculos, de laços comunitários. As ações são realizadas em pontos estratégicos da capital paraense. Destaca a estudante Rafaela Couto. Na Praça do Pestecador do Viro Peso, tem um fluxo muito grande de pessoas e usuários de drogas que ficam ali entre a estação das docas. A gente acha que a gente vai chegar lá e ninguém vai querer e quando a gente veja tem várias pessoas participando e é difícil até de acabar a roda. Sintonize o FPA, a universidade perto de você. Entra em campo o time da Alubar, uma empresa ética, transparente e uma das melhores para trabalhar na Amazônia. Nesse cabos de energia são show de bola, porque segurança e qualidade é com a gente mesmo, garotinho. De Barca Arena para o mundo, precisa de cabos elétricos de cobre? Escale Alubar Copertec. Marque também esse golaço na sua obra. Compre nas melhores lojas de material de construção da sua cidade. Cabos elétricos com qualidade e segurança é Alubar Copertec. Apoiador oficial da transmissão do Parazão dois mil e dezoito. Estamos apresentando Jornal da Manhã. Atenção eleitores de Belém. O TRE Pará convoca todos os eleitores do município para fazer o cadastramento biométrico eleitoral. Compareça a um posto de atendimento mais próximo de você e evite o cancelamento do seu título de eleitor e a perda de diversos benefícios sociais. O prazo está acabando e encerra no dia vinte e três de março de dois mil e dezoito. Não deixe para o último dia. Mais informações no site TRE traço PA ponto justo ponto BR. Vou inaugurar o de mais um protótipo. Novos sonhos, novos projetos, novas sonoridades. Ave Maria. Vem aí, mostra protótipo. Aguarde. Voltamos a apresentar Jornal da Manhã. Previsão do tempo. Do sudeste paraense, céu parcialmente nublado a nublado. Previsão de chuvas isoladas em todos os períodos do dia, principalmente pela tarde e a noite. Temperatura máxima de trinta e três e mínima de vinte e dois graus. No sudoeste do estado, céu parcialmente nublado a nublado. Previsão de chuvas isoladas em todos os períodos do dia. Temperatura máxima de trinta e três e mínima de vinte e três graus. No Baixo Amazonas e Calha Norte, céu parcialmente nublado a nublado, previsão de chuvas leves à tarde. Já pela noite, previsão de chuvas acompanhadas de trovoadas. Temperatura máxima de trinta e dois e mínima de vinte e três graus. Já estamos de volta agora a sete e quarenta e cinco. Jornal da Manhã, informação na sua sintonia. Na semana da mulher, um encontro promovido pela Assembleia Legislativa do Pará, discutiu problemas que atingem as mulheres como a perda de direitos e a violência. O repórter Felipe Feitosa tem os detalhes. A sessão especial pela vida das mulheres na Amazônia e pela democracia, nenhum direito menos, discutiu questões que ainda são uma realidade enfrentada pelas mulheres locais, a violência e desigualdade social. Na avaliação da presidente da Federação dos Trabalhadores da Agricultura no estado do Pará, a FETAGRE, Ângela de Jesus, os problemas que a mulher enfrenta são os mais diversos. Pra nós, primordial neste momento, é o resgate da democracia pras mulheres. Que não basta ter o poder de voto, nós queremos saúde de qualidade, isso faz parte da democracia, nós ter acesso gratuito à educação com qualidade, combater a impunidade, porque as mulheres são vítimas do feminicídio e a impunidade permanece todo dia, muitas mulheres são violentadas, são atacadas e não há punição para os culpados. Durante o encontro que reuniu mulheres de várias partes do Pará, diversas reivindicações, o movimento dos atingidos por barragens reafirmou que as mulheres da região de Altamira estão sofrendo violência por conta da implementação dos grandes projetos. É o que afirma a vice-presidente do movimento, Cleidiane Vieira. Nós do Mab em especial, vemos denunciar principalmente a violência que é causada com a questão das barragens, né? No caso Altamira, com o contexto pós Belo Monte, hoje é a cidade mais violenta do Brasil e as mulheres nesse contexto também estão sendo violadas, né? São, tem sofrido na pele, constantes violações que tem ocorrido naquela região do Xingu. O encontro promovido pela Assembleia Legislativa do Pará reuniu movimentos feministas, empresas, entidades e órgãos de defesa dos direitos e promoção às mulheres. A vice-presidente da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil, sessão para Juliana Fonteles, propõe um diálogo maior entre governo e entidades sociais. Precisamos focar principalmente na vulnerabilidade da mulher na Amazônia, que precisa ser olhada com atenção e a importância do diálogo entre os movimentos sociais e as diversas instituições. Para enfrentar os problemas que atingem a mulher, o governo do estado promove diversas ações, por meio da integração das secretarias. O secretário de Justiça e Direitos Humanos, Michel Duran, destaca algumas destas iniciativas. O estado do Pará quase que triplicou o número de delegacias da mulher. O Propaz Mulher é uma referência a nível de Brasil, justamente por ser a personificação dessa integração. Então, é o Propaz, é a Secretaria de Justiça e Direitos Humanos, é a Secretaria de Segurança Pública, eh Tribunal de Justiça, Ministério Público, Defensoria Pública, então ali estão todos os órgãos que podem dar esse acolhimento a essa mulher e sobretudo encorajar essa mulher a vir a denunciar. Os movimentos sociais também vão participar nesta quinta-feira da Marcha das Mulheres. A concentração é na Avenida Nazaré, esquina com a Travessa Doutor Moraes. A saída está prevista às oito da manhã. Felipe Feitosa, Rede Cultura de Rádio. Jornal da Manhã, série especial. O Brasil ocupa a sétima posição no ranking de países mais violentos para as mulheres. Segundo dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, a cada duas horas uma mulher é assassinada. Somente no ano passado mais de quatro mil mortes de mulheres em todo o país e hoje, no Dia Internacional da Mulher, o Jornal da Manhã fala sobre a violência contra a mulher e o que fazer para mudar essa realidade. Acompanhe na última reportagem da nossa série especial com Cássia Nascimento. Foi um desespero grande no momento, assim, eu caí em choro porque eu não esperava. Daí naquele momento eu fiquei sem chão, meu mundo acabou. Eu tava no vigésimo segundo andar na sacada de um prédio e um momento assim que vem na cabeça e eu tava pensando assim, só pensa assim, nossa, eu tava nesse jogado e morrer e de sumir do mundo, né? Que é a última coisa que a gente quer, nós mulheres, é passar por uma situação dessa. A situação a que a estudante de nutrição Bruna Barreto se refere a divulgação de vídeos íntimos na internet. Inconformado com o fim do relacionamento, o ex-marido dela publicou os arquivos no WhatsApp como uma forma de retaliação. A chamada vingança pornográfica é apenas um dos tipos de violência que as mulheres são expostas todos os dias. Segundo dados da Central de Atendimento à Mulher, cento e oitenta, que fez mais de um milhão de atendimentos em dois mil e dezesseis, violência física, psicológica e moral estão entre os principais registros. E na maioria dos casos, o agressor é o próprio companheiro ou alguém próximo à vítima, como informa a delegada Janice Aguiar, diretora da delegacia especializada de atendimento à mulher em Belém. Ou seja, o marido, o pai, o irmão que comete esse crime por causa do gênero e dentro de um âmbito doméstico e familiar. Então, a nossa maior concentração de ocorrências está relacionada justamente isso, ao companheiro, ao parente dentro do lar. Mas não é difícil encontrar relatos de assédio e outros tipos de violência fora de casa. Um levantamento realizado pela ONG Fink Olga em dois mil e treze mostrou que noventa e nove porcento das mulheres já foram assediadas em algum momento da vida. Noventa e oito porcento delas sofreram assédio na rua e sessenta e quatro porcento no transporte público. Trabalhando como motorista em um aplicativo de transporte, Eloá Canale já passou por todo tipo de situação com passageiros do sexo masculino, desde piadas relacionadas a gênero a tentativas de assédio. Tanto que ela e outras motoristas criaram um grupo de apoio em uma rede social onde relatam esse tipo de situação e pedem ajuda quando necessário. Nós temos oitenta e duas mulheres, tem algum problema, por exemplo, digamos um pneu furou, joga ela no grupo, ah, alguém ajuda? Aí uma das meninas que estiver próximo vai. Outra coisa que nós fizemos foi compartilhar a localização em tempo real. Quando a gente tá dirigindo, aí aconteceu algum problema, por exemplo, a gente vai ver que vai pra uma área de risco, manda mensagem no grupo, olha gente, a gente tá quase entrando aqui numa área de risco, as pessoas que tão comigo, sei lá, tem uma situação de meio suspeita, então fiquem aí me acompanhando. Então, nesse aplicativo do Google a gente consegue visualizar a pessoa, se ela parou, se de repente ela ficou muito tempo em algum lugar e aí se for o caso a gente já aciona a polícia. E segundo a delegada Janice Aguiar, essa é a melhor estratégia contra a violência, denunciar. A denúncia ela pode ser feita pessoalmente ou então através de diz que denúncia cento e oitenta, cento e trevinho, é importante que seja feita a denúncia, porque sem denúncia a polícia não tem notícia do crime, sem a notícia do crime não tem como investigar, então a mulher tem que se fortalecer pra procurar a polícia, procurar ajuda, porque só assim a polícia vai poder investigar. Em Belém, a delegacia especializada de atendimento a mulher funciona na Travessa Mauriti, número vinte e três nove quatro, entre as avenidas Rômulo Maiorana e Duque de Caxias, no bairro do Marco. As denúncias de violência contra a mulher também podem ser feitas pelo número cento e oitenta. Cássia Nascimento, Rede Cultura de Rádio. Jornal da Manhã, série especial, dicas culturais. Exposição em Belém traz uma percepção artística do mundo, do universo feminino. Pois é, Luiz, elegia do corpo é o trabalho proposto pela artista plástica Eliane Tenório e quem conta os detalhes sobre a obra é o repórter Filipe Feitosa. Para prestar homenagem ao universo feminino começa em Belém a exposição elegia do corpo. A mostra visa fazer referência ao Dia Internacional da Mulher, reunindo pinturas que ressaltam a beleza, a sensualidade e o erotismo em tons de cores mais vivos. A artista plástica Eliane Tenório produziu todas as peças expostas e conto o que o público irá encontrar. Eu tô levando uma parte do meu ateliê que é a máquina de costura, que é alguns objetos, elementos que eu utilizo no meu ateliê. Ele vai dividir em duas partes, que é a pintura, que são as telas, que são os objetos e que tem também um busto que traz uma saia imensa onde os visitantes, as pessoas que vão estar lá, que vão interferir com poesia, com pintura, que vão escrever. O trabalho da artista busca a valorização do feminino por meio de diversas técnicas artísticas, como a pintura, colagem e produção de roupas. Durante o período da mostra, o visitante também poderá aprender técnicas de produção de obras. Para Eliane Tenório, o público espera novidades para esta temporada. Eu tô sentindo que eles estão gostando porque eu tô trazendo novidades. É que eles já estão, não que estão acostumados. Eline, eu eu babo pela tua obra, fala muito dessa sensualidade, tu fala da mulher, tu trabalho é diferente. Eu gosto de contemplar a tua obra, porque tu traz sempre uma novidade. Então, eu já me preocupo porque eles já fico na expectativa que eu já sempre de uma exposição pra outra, eu já venho trazendo novidade. A exposição segue até o dia quatorze de abril, das nove da manhã até às sete horas da noite, no espaço Sesc Boulevard, em frente à estação das docas. As oficinas de técnica mista acontecem aos sábados. Felipe Feitosa, Rede Cultura de Rádio. Por muito tempo a sociedade determinou as atividades que as mulheres deveriam exercer, mas a velha piada que fala que lugar de mulher dirigindo um fogão está perdendo a vez para novos conceitos, não é Pois é, Luiz, que bom que esses conceitos estão mudando e um evento realizado hoje em Bilém mostra que nós mulheres somos capazes de estar onde quisermos, inclusive no mundo tecnológico. Vamos ouvir na reportagem da estagiária Lorena Reis sobre a supervisão do jornalista Cláudio Lobato. Lugar de mulher também é na área da tecnologia. Hoje acontece o Elas Inovam, um evento em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, que traz como protagonista a mulher da ciência, a mulher das exatas. A engenheira de produção e diretora de projetos do Fab Lab, Luana Coelho, é uma das organizadoras do evento e fala sobre sua participação no Elas Inovam. Vou falar um pouquinho sobre a minha trajetória e também vou falar um pouco sobre o projeto Programa Zonas, que é um projeto que ele foi concebido pelo Fab Lab Belém em parceria com um grupo chamado Pai Ladies, que é um grupo de mulheres programadoras na linguagem Python. Ele tem como objetivo ensinar a linguagem de programação para meninas estudantes do ensino médio do bairro do Guamá e esse projeto recentemente ele foi aprovado em um edital chamado Elas nas Exatas. Então esse edital ele visava justamente apoiar projetos que tivessem como objetivo aproximar meninas do ensino médio das áreas de ciências exatas. O Elas Inovam terá dois momentos. Os painéis carreiras que inovam inicia a programação às nove horas da manhã. A desenvolvedora de aplicativos Larissa Guimarães fala no painel sobre a sua carreira, seu sucesso como mulher na área tecnológica. Larissa faz parte da Google Development Group ou GDG Belém, que é uma comunidade que fala sobre tecnologia e a usa como ferramenta de inovação aqui na capital. Além da GDG Belém, também há outros projetos de incentivo à mulher na área da tecnologia. Conta Larissa. Outros projetos e iniciativas não só da Google, mas de outras empresas acabam querendo diversificar os seus recursos humanos, né? As pessoas porque assim ela consegue até um resultado melhor em produtos e serviços porque ganha pessoas com experiências diferentes, conhecimentos diferentes, culturas diferentes que acabam melhorando não só o software em si, mas até diversificando, melhorando o contato entre um grupo que trabalha junto, os colegas de trabalho, que acabam aprendendo um com outro. Nesse caso, nós incentivo a mulher nessa área. O Elas que Inovam acontece na Casa Sete, que fica na Travessa Enéas Pinheiro, entre Marquer de Erval e Pedro Miranda, número setecentos e vinte e um. A programação completa você pode conferir no evento no Facebook com o título Elas Inovam Mulheres, Ideias, Tecnologia e Impacto na Amazônia. Lorena Reis, com supervisão de Cláudio Lobato, Rede Cultura de Rádio. O segundo momento do evento começa às duas da tarde com oficinas educativas e tem ainda uma palestra que aborda o tema da diversidade racial. As inscrições para as programações gratuitas estão esgotadas, mas você pode ainda participar do happy hour de interações e conexões que é aberto ao público e tem início no fim da tarde às seis horas. Sete horas mais cinquenta e oito minutos. Últimas notícias. Trânsito no Jornal da Manhã. A gente traz informações ao vivo com a repórter Brenda Freitas que está lá no terminal de integração Mangueirão que fala sobre as mudanças nos horários do BRT. É isso, Brenda mudou esses horários desde ontem, não é verdade? Bom dia, Brenda. Bom dia, Luiz, bom dia, Yolanda, bom dia aos ouvintes da Rádio Cultura. É isso mesmo, os ônibus articulados do BRT, eles passaram a funcionar com um novo horário desde ontem, quarta-feira, né? A alteração tem o objetivo de melhorar o serviço e adequar a operação desses veículos, né? Porque muita gente vinha para o terminal Mangueirão muito cedo, precisa ir para trabalho e não tinha esses ônibus disponíveis. Antes, esses ônibus só funcionavam a partir de oito horas da manhã. Agora, de segunda a sábado, os ônibus do BRT vão circular no período de seis e meia às cinco horas da tarde. As viagens do terminal Mangueirão, elas passam de seis e meia às oito, com um intervalo de quinze em quinze minutos. Depois das oito horas, o intervalo é de vinte e vinte minutos. Então, os ônibus estão programados para começar desde as seis e meia da manhã e vão até às cinco horas da tarde. Pelo que eu conversei aqui com os usuários, a maioria aprovou essa mudança, já está utilizando o serviço mais cedo para ir para o trabalho, para ir para todos os seus compromissos, até sombrais. Lembrando que os terminais, eles oferecem o serviço de integração, né? Então, atende o bairro do Tapanã, Maguari, Senoné, Cordeiro de Faria, Jardim Sideral, Icoraci e Outeiro. Brenda Freitas, repórter Cultura. Tá certo, Brenda, muito obrigado pelas informações. Então, tá aí que bom que esses horários se adaptaram à realidade de muitos belenenses que costumam entrar no trabalho bem mais cedo. Oito horas mais um minuto na capital paraense. E o Jornal da Manhã desta quinta-feira, oito de março, fica por aqui na apresentação, Luiz Fernando Machado. E Yolanda Kinochita. No áudio e gravação, Paulo Sérgio, Antônio Araújo, Ivo Souza e Valdeci Oliveira. Produção, Joana Melo, Bebel Chaves e Lucélia Fernandes. E os estagiários, Fernanda Damasceno, Lorena Reis e Rodrigo Avelar. Edição Cássia Nascimento, Cláudio Lobato e Ana Tereza Brasil. Chefia de reportagem, Luiz Fernando Machado e Fabrício Matos. Coordenação de jornalismo, Alexandre Lins. Coordenação operacional Adler Souza. Direção de rádio Beto Fares. Direção geral Adelaide Oliveira. Vem aí o programa Conexão Cultura. Outras notícias a partir das dez da manhã no Informe Cultura. E também nas nossas redes sociais, no Twitter, arroba Portal Cultura e no Facebook ponto com barra Jornalismo Cultura. Bom dia pra você, parabéns mulher, continue a luta e amanhã a gente volta. Ótima quinta-feira a todos em especial pra você, nossa ouvinte mulher. Bom dia, até amanhã. Jornal da Manhã, uma realização da Central Cultura de Jornalismo. Cultura, rede de comunicação.